Ave Maria Mãe abençoada Virgem Imaculada És Santa Semente do Amor Maria, Mãe de Deus És cheia de graça Santo é o fruto do seu ventre Jesus Ave Maria Ave Maria Que concebeu o amor Em Cristo nosso Senhor Madre generosa Rogai por nós Os pecadores Mãe querida Amém 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 Amém